E aí, gente! E aí, galera! Tudo bom? O que vocês fazem de bom agora, hein? Eu tô jogando videogame, a LP tá jogando também. Eu estou extremamente concentrado. E hoje é dia de casa nova aqui em Live Topia! É isso aí, gente! Mais um update, update 19, pessoal. Eu estou bem curioso pra ver como que é essa casa. Mais uma casa na ilha, lembrando que é na ilha, tá, gente? Faz tempo que não sai casa nova aqui na cidade, tá saindo bastante coisa lá na ilha nova e é interessante porque lá é como se fosse uma outra cidade, não é verdade? É mesmo, porque, tipo, aqui cabe mais ou menos 30 casas. Lá cabe mais 30. Então, dá pra ter muita gente no servidor, gente. E lá é novidade, né? Então, como aí é novidade, eu acredito que estão investindo bastante em fazer novas casas por lá. E a galera tá indo bastante pra lá, tanto que a cidade tá vazia. Cadê as pessoas aqui, gente? Verdade! Sempre que a gente vinha pra cá, tinha bastante gente aqui na frente. Agora a galera tá todo mundo indo pra ir. Quase não tem casa, né? Aham. Quase não tem nenhuma casa colocada na cidade. A galera tá realmente indo pra ilha. Opa! Que isso? Quase foi atropelado por uma bike. E é pra lá que a gente tá indo agora, pra ilha. Vamos pra ilha, porque a gente vai colocar lá a nossa casa. Lembrando que tem várias formas de você vir diretamente pra ilha, tá, gente? Tanto pelo mapa das casinhas, quanto teleportar lá pela placa que fica na pracinha ou no avião, né? No avião ele vai um pouco mais. E o LP sumiu? Tô indo! Gente, cadê ele? Tá, vou gente. Como vocês sabem, as casas são nas pontes, né? Então tem as pontes, nós temos duas, é como se fosse uma rua principal aqui e a outra rua ali, né? Cada ponte é uma rua da ilha. Oi! Corre aqui, pelo amor de Deus! Ele vem de motoca! E a gente coloca as casas aqui, portanto a casa nova também é aqui, tá, pessoal? Vou escolher esse primeiro, que é o quarenta e nove. Você percebeu uma coisa? O quê? Olha ali! É, gente, ó, tá saindo, hein? Tá perto. Minha nossa! Tá perto de sair o restaurante. Tô muito ansiosa pra ver essa atualização, mas eu nem vou entrar agora que não tá pronto, porque eu não quero nem ver spoiler, eu quero ver ele prontinho. Verdade. Então vou colocar a casa, que é essa aqui. Olha só, casa nova. Olha a casa bonita, pessoal! Que casa linda! Nossa! Vamos entrar, né? Vamos entrar aqui, ó, tem uma pontezinha, como todas as casas da ilha, tem essa pontezinha. É fofo, olha. Ó, vou olhar lá por fora primeiro. Primeiro aqui tem umas cadeirinhas, uma mesinha, acho que pra você ficar contemplando a vista sentado, de repente jogando alguma coisa, né, ó? É, conversando com o vizinho, da frente. Tem um lanche, já temos janela e uma escada aqui, ó, vai lá pra cima. Vamos ver lá o que tem lá em cima, porque eu já tô curiosa. Tem duas escadas, uma por trás, ó, e essa pela frente. Nossa! Gente, o que que é isso? Tem um jardim aqui, olha. Que jardim lindo, pessoal! É um terraço, um terraço com jardim. É a primeira casa que tem um jardim no terracinho, assim, ó. Olha que legal! E tem uma plantinha aqui, o que será que essa plantinha faz? Ô, dá pra regar? Será que ela cresce igual o pé de feijão lá do centro? Imagina que ela fica gigante. Ó, ó, abriu um portal? Meu Deus! Eu tenho que regar também, tá? Não entra, não entra, vamos ver isso aí no final do vídeo, deixa aí, deixa aí. Tá bom! Eu não quero descobrir agora não, gente, porque eu nem li a minha casa ainda, né? Ó, vou subir aqui pra ver o que que tem, então, uma visão geral da casa. Ih, tem mais um terraço aqui em cima! Olha, tem o que aí? Meu Deus! Uau! Nossa, já tô vendo toda a área externa da casa antes de ver por dentro, mas beleza. Outro terraço, esse aqui tá bem mais bonito. Olha, aqui dá pra fazer piquenique, é tipo um camping. Tem uma área de piquenique. Aham. Que incrível! Olha, já tem refri, pizza, um som, bolinha. Tem o que mais aqui? Tem um ursinho, um refri. Olha, tem um dinossauro. Cesta de piquenique! Aham. Olha, tem comida dentro, tem banana e leite. Legal, ó. Olha, tem um telescópio aqui. Onde, onde, onde? Ah, tá. Você viu que a gente tem um brinquedinho particular agora, olha? Aham, é um dinossauro. Que coisa fofa! Que coisa que tem na pracinha. Aham. Deixa eu ver. Ai, gente, dá pra ver a ilha toda. Ai, que top, pessoal. Olha, dá pra ver até o bicho ali no mar, ó. Que bicho? As arraias. Ah, verdade. Incrível. Olha, você viu que tem um vidro que dá pra ver a sala aqui, ó? Olha, bom que tem bastante iluminação natural. Ai, gente, o balanço tá balançando sozinho ali embaixo, que estranho. Ah, fui eu que deixei lá. Ah, tá, que susto. Ó, vamos descer então pra entrar na casa, depois a gente volta aqui. Vamos fazer um tour rapidinho pela casa. Ai, que legal aqui. Dá pra entrar por aqui, ó? Dá pra entrar por aqui, mas vamos lá por baixo? Vamos. Por onde que desce? Ah, por aqui. Ah, nossa, quase que eu caio na água. Desce por aqui, ó, escada, né? Ah, verdade, eu esqueci. Meu, você desceu pulando. Aham, quase que eu caio no mar. Vamos pela porta da frente, vamos fazer direito, ó. Ó. Uau. Nossa, que linda, da coração. Olha, eu adorei isso daqui. É, tipo pra você colocar umas roupas, né? Tem os cabides. Aham. E tem também brinquedos. Não sei porquê que tem brinquedos, mas enfim, gente. Parece uma casa que tem criança, realmente, né? Olha, tem outro armário aqui. Ó, poltroninha. Que coisa fofa. Aqui tem outra área externa. Olha, o cantinho pra pintar. E o cantinho do chá. Que legal. Nossa, que fofo. Olha. Olha, eu quero um chá. Ai, uma xícara. Não dá pra pegar a xícara. Ah. Voltando pra dentro. Aqui tem uma sala. Ah, eu adorei a sala. Adorei o sofá. Olha que bonito. Nossa, tá tudo muito delicado. Tá tudo muito fofo. Parece casinha de boneca, né? Olha, você viu esse pinguim? Sim, eu vi. Por isso que eu falei. Tava cheia de brinquedo. Muito bonitinho. Parece uma casinha de boneca, gente. Olha essa cozinha. Verdade. Que fofa essa cozinha. Nossa, olha a máquina de lavar aqui. Ó, fechar as cortinas, ó. Microondas, cozinha, frigideira. E onde chegam os quartos? Onde tem um quarto aqui? Não sei. Acho que era essa portinha, né? Olha, o que que tem aqui? Ah, é um quarto só, eu acho, gente. Eu tô louca. É? Não sei, só tô vendo essa porta. Olha, é mesmo. Vê se você acha outro quarto por aí. Eu acho que só tem... Meu Deus, olha essa porta. A porta abre sozinha. Uau. Que chique. Nossa, essa casa, ela parece muito simples, mas tá bem chique. Normalmente, as casas aqui da ilha são bem simples mesmo. Eu já notei isso, porque parece casas pra temporada, assim, né? Verdade. Verão e tal. Aham. E eu não tô vendo outra porta de quarto não, gente. Ó, aparentemente é apenas essa mesmo. É, eu vi aquele terracinho só, né? Esse aqui que é da entrada, ó. Uhum. E eu vou aqui por fora na lateral ver, mas realmente não tem outros quartos. É tudo lá em cima. Acho que tem quarto lá em cima, né? No caso. Será? A gente não viu ainda. Vamos entrar, ó. Vamos lá. Vamos lá. E lá também tem portinha. Aquela portinha ali, gente. Vamos entrar. Cadê ele? Tô subindo. Ó, vem ver aqui, ó. Tem uma portinha, eu acho que é outro quarto. Tá vendo? Você vem comendo pizza? Aham, eu peguei na geladeira. A gente vai fazer o piquenique. Olha. Olha, peraí. Eu suspeitei que isso aqui era uma escada, gente. Ó, lá de baixo. Nossa. Eu achei que era enfeite. Eu também. Eu achei que era decoração na parede. Isso era uma escada, mas eu achei que não. Achei que era só enfeite, mas é escadinha. Nossa, eu bati a cabeça no teto. Tem uma segunda salinha, né? Ó, aqui. Tem banheiro. Ah, escrevaninha. Olha que banheiro bonito. Bonitinho, banheirinho. Nossa, que banheiro chique. Aqui nessa outra porta. Ah, tem o quarto da beliche. Olha essa beliche aqui. Olha isso. Uau. É uma beliche com cama casal. Olha isso. Que top. Enorme. Tem o armário, o computador. O computador. Com impressora, hein? Olha que legal. Olha, ó. Nossa, eu tô impressionado. Esse apartamento. Apartamento, não. Essa casa tá bem mais decorada que muitas casas. Eu, eu... Imprimi o jornal? Imprimi o documento. Que esquisito. É a escritura da casa. Ó, a belichezinha de cima. Que fofa. Nossa. Olha que fofinha, gente, essa casa. Olha, aqui tem uma academia. Nossa, que legal. Nossa, que esteira grande. Olha a largura. Gente, eu não consigo correr na esteira. Olha, dá pra fazer iodo. Vê se consegue correr aí, ó. Vê se consegue correr aqui, ó. Tô tentando. Peraí. Meu bugado. Não, não, não consigo sair. Olha aí, ó. Nossa. Isso, vai. Tenta pular bem na frente. Não dá, gente. Não dá. É muito rápido. É muito rápido. Olha, consegui. Um espelho que não dá pra ver nada, mas tudo bem. Vamos agora fazer o nosso piquenique? Vamos. Ó, a gente vai fazer o piquenique e a gente vai entrar naquele portal, gente. Eu estou curioso. Mas a gente tem que catar comida, né, pra levar pra lá. Aham. Pro piquenique. Eu não sei se eu vá no mercado ou se eu pego aqui da cozinha mesmo. Acho que eu vou pegar da cozinha mesmo. Vou preparar alguma coisinha pra levar. Porque ela já tem alguns lanches, né? É impressão minha. Eu tenho duas geladeiras aqui. Onde é a outra? Aqui, ó. Ah, é mesmo? Duas geladeiras. Ó, tô preparando o pudim. Cadê? Deixa eu ver. Olha, aqui parece só pra itens. Nossa, dá pra levar mais coisa. Vamos catar mais coisa pra levar. Vamos lá, ó. Vou pegar fruta. Lá já tem leite, então vou pegar maçã. Não é pra comer, minha filha. Vou levar chocolate. Não é pra comer. Pizza. E eu acho que o resto tem lá. Olha, eu tô levando camarão e milho. Tá, então vamos subir. Vamos subir. Por onde que sobe a casa é nova? Eu tô perdida. Eu não lembro. Eu acho que é por aqui. Ah, eu vou subir por aqui que é mais fácil. Tô bem perdida. Vamos levar as comidinhas. Eu tô com pizza, chocolate, maçã e pudim. Eu tô com pizza, um pratinho cheio de camarão e milho cozido. É, acho que é cozido, né? Vamos levar aqui, ó. Eu não sei se tem outro lugar pra subir por aqui, mas eu tô subindo aqui. Ah, aqui tá mais fácil. E a gente vai pegar o pôr do sol no mar. Olha só. Olha que lindo, galera. Que lindo. Vou colocar comida aqui. Vou colocar chocolate aqui, maçã e pudim. Pronto, gente. Olha que legal. Pronto. Prontinho. Olha isso, pessoal, como tá bonito aqui, ó. Nossa, dá pra colocar bastante coisa. Eu acho que se você fizer todas as opções que tem na cozinha, dá pra você trazer. Exatamente. Olha isso, ó. Camarãozinho. Deixa eu comer pudim também. Nossa, eu ia pegar o pudim e peguei o refri, mas tá bom, né? Olha, essa maçã tá muito bonita. Deixa eu pegar o pudim agora. Nossa, tá bom, hein? Hum, delícia. Olha ali o pôr do sol, gente. Deixa eu experimentar o milho. Nossa, olha que pôr do sol lindo. Deixa eu tocar uma musiquinha aqui. Bem ruim, né? Melhor nem inventar, porque... Prefiro colocar o som pra tocar. É, vamos fingir que eu tô só dublando o somzinho. Aham. E a gente ainda tem uma coisa pra fazer. Não sei se você lembra, né? Acabei de falar. O que? Ah, o portal. Vamos ver onde der o portal. Vamos voltar lá na plantinha. Vamos voltar lá. Vamos lá. Vamos pular por aqui mesmo. Uhul. Cheguei. Vamos pegar o regador de novo, que a plantinha já murchou. Aham. E tem que regar, né, gente? Pelo que eu vi aqui, ó. Eu estou curioso. Regou a plantinha. Abriu o portal. Estou curioso. Quem vai primeiro? Ah, pra mim não abriu o portal. O que que houve, gente? Vai lá. Não abriu? Não. Será que você tem que... Ah, abriu. Entrei. Meu Deus, ele entrou. Foi sem querer. Nossa, foi no quarto secreto. Meu Deus, que lindo. Nossa, é subterrâneo. É embaixo do subterrâneo não, né? Não acredito. Não é até. É embaixo do oceano. É subaquático. 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 Meu Deus. Que que é isso? Olha os peixinhos, olha os peixinhos. Que top. Gente, que fofo. Tem um piano gigante. Você sabe tocar piano? E temos aqui uma cozinha que parece mais uma mini cozinha, né? Aham. Deve ser pra fazer comidas rápidas ou bebidas tipo suco. É, acho que é isso. Uma TV gigante. Acho que aqui eu vou transformar na minha sala de cinema. Aham. Porque a TV é realmente enorme, gente. Nossa, duas baitas caixas de som aqui. Não sei. Ai, ai, abriu. Meu Deus, olha que quarto mais lindo. Eu tô impressionado. Meu Deus, tô no cor de rosa. Olha esse quarto. Gente, que arraso esse quarto. Olha, dá pra ficar vendo os peixes aqui. Meu Deus, tem água viva. Imagina morar aqui de verdade? Que incrível. Uau. Olha o computador. Olha o computador. Que fofo. Ai, eu nem quero ficar nos quartos lá de cima. Eu vou ficar nesses aqui, ó. Nossa. Fica mais um peixinho relaxante. Ah, que bonitinho, olha. Ai, eu quero também como que pega. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Agora tem um osso pôr lá. Ai, perdi. Que legal. Ai, que bonitinho, gente. Olha. Ai, que fofo. Ele é muito fofo. E aqui, o que que faz? Uma penteadeira? Ah, é o computador, não? Não, é a penteadeira. Olha que legal. O que que tem na gaveta? Nada, eu. Não tem nada aqui, mas eu quero ver o banheiro. Deve ser diferente, hein? Olha, vamos dar uma olhada. Será que é diferente? Não sei. Ó. Uau. Nossa, que legal. É bem diferente. É bem diferente. Uuuh. Ai, meu Deus. Socorro, meu Deus. Tudo tem visão panorâmica do oceano, gente. Aham. Incrível, incrível, incrível mesmo. É impressionante, pessoal. Nota pra essa casa. Eu dou mil. Eu dou mil também. Tá incrível. Vamos lá pra fora, vamos voltar. Vamos. É, a gente volta pelo mesmo portal. Se ele fechar, eu não sei o que acontece, gente. Aham. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, deixa like se você amou essa casa assim como a gente. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa casa. Isso aí, galera. E aproveita, ativa o sininho da notificação, porque logo, logo a gente vem aqui com as novidades do restaurante, que vai inaugurar em breve, hein, gente? É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho